O estádio do Maracanhã vai ter o Rei Pelé imortalizado. A estátua de bronze em tamanho real já está pronta a ser apresentada ao público na reabertura do estádio. O artista dá os últimos retoques na obra-prima que retrata a maior lenda de todos os tempos do futebol brasileiro e que deixa marcado para sempre também um dos golos decisivos do craque ao serviço da seleção brasileira em 1970. Um trabalho minucioso. Eu tinha já a encomenda da imagem que seria uma foto do Pelé num gol contra a Tchecoslováquia na Copa de 1970. Então essa era a minha base dessa foto. E aí eu tinha que traduzir o meu desenho para isso. Aí eu começo a fazer o trabalho pelo estudo reduzido, faço a peça menor, para que eu tenha mais possibilidade de dar esse movimento, porque são etapas muito distintas de um trabalho como esse. Este é o Rei, imortalizado em estátua. A obra, em bronze, mede 1,84 metros, pesa quase 300 quilos e retrata o movimento de Pelé no momento que se preparava para o golo. É necessário rever vezes sem contas fotografias da época. O trabalho é difícil, no entanto, em reconhecimento, o artista pede pouco. Eu só quero que o Pelé olhe para mim e diga assim, Ike, um golaço. A obra vai ser apresentada na reabertura do Estádio do Maracanã, que tem estado em obras para receber o Mundial de 2014. Ainda não há uma data marcada para a inauguração, mas sabe-se que deverá acontecer durante o primeiro semestre deste ano.